Olha só que legal isso aqui, uma roupa totalmente conectada, olha lá, então ela reconhece todos os movimentos aqui, inclusive respiração, então essa é a eSkin, e passa tudo isso via bluetooth para um device conectado, quando você olha uma roupa como essa, uma das coisas, a primeira coisa que eu perguntei aqui foi, e como é que faz para lavar, totalmente lavável, né, então tá aí a eSkin, obrigado.